Vamos cantar, vamos brincar No mundo dos bichos, vamos explorar Animais com a letra C Vamos encontrar, cate comigo, vamos começar Cé de canelo, no deserto a andar Cé de cachorro que adora pular Cé de canguru, com seu pulo a brilhar Cé de curu, já na noite a girar Bichos com C, que coleção Na nossa canção, uma grande emoção De A a Z, vamos aprender Nós com o C, hoje vamos conhecer Cé de coelho, com orelhas a bala lançar Cé de cobra, que sabe se enrolar Cé de cisme, no lago a nadar Cé de cavalo, que galopa sem parar Cé de caracol, com sua casa a levar Cé de crocodilo, na água a esperar Cé de chimpanzé, muito fruto a comer Cé de cardeal, com sua cor aprender Bichos com C, que coleção Na nossa canção, uma grande emoção De A a Z, Cé, vamos aprender Nós com o C, hoje vamos conhecer Bichos com C, que coleção Na nossa canção, uma grande emoção Uma grande emoção De A a Z, vamos aprender Nós com o C, hoje vamos conhecer Cé de caracol, com sua casa a levar Cé de crocodilo, na água a esperar Cé de chimpanzé, muito fruto a comer Cé de cardeal, com sua cor aprender Bichos com C, que te curtirá na floresta a correr Cada cervo, ele pente ao mover Cada animal com sua história pra contar Com o C, que aventura, vamos desgravar Bichos com C, que te curtirá na floresta a correr Cada cervo, ele pente ao mover Cada animal com sua história pra contar Com o C, que aventura, vamos desgravar Bichos com C, que, que te curtir Foi cada um especial, que show de arreboar Aprendemos juntos, que alegria Com o C, a natureza, pura magia